Olá galera, chegamos para mais um programa Bahia Motor com as principais notícias do segmento motorizado, com que nas novidades? Mercedes-Benz Sprinter percorre 24 estados brasileiros. Pela primeira vez a Caoa Chery chega ao oitavo lugar no mercado. Terceiro turno da Toyota em Sorocaba vai gerar 850 empregos. Linha 2020 do Hyundai HB20 recebe muitas atualizações. Volvo lança a nova geração de chassi rodoviário e Beto Monteiro volta arrebentando na Copa Truck. Tudo isso você confere no programa Bahia Motor. Com a Sprinter 416 CDI, a Mercedes-Benz Mães participa do Observatório da Mobilidade, percorrendo 24 estados brasileiros. Vamos conferir? A Mercedes-Benz Vans faz parte de mais um projeto inovador, o Observatório da Mobilidade CIA Brasil. Desta vez, atrelado à mobilidade humana, tendo a Sprinter 416 CDI como grande aliada. O objetivo é chegar aos destinos mais restritos de todo o Brasil e contribuir para o mapeamento da situação da locomoção da população fora do perímetro das grandes cidades. O veículo fornecido pela marca e transformado pela implementadora EcoX em um motorhome para rodar 24 estados brasileiros durante 10 meses, tem a bordo o casal Ariane Marques e Tobias Kutchenhofen. A brasileira e apaixonada pelo setor automotivo será a principal motorista, enquanto o alemão, cativado pela cultura local, fará a captação das imagens e mostrará toda a trajetória nas redes sociais e site da CIA Brasil, associação que promove conhecimento em inovações e tendências da mobilidade brasileira e internacional. A Mercedes-Benz Sprinter foi o veículo escolhido para este projeto, pois conta com características extremamente importantes, como a robustez, versatilidade e desempenho, uma vez que percorrerá por diversos tipos de estradas e milhares de quilômetros em todo o Brasil. Durante toda a jornada e com o checklist na mão, os observadores terão a missão de fazer o levantamento de informações para verificar se as localidades que serão visitadas têm um plano de mobilidade. Eles também vão analisar questões como principais transportes utilizados, integração entre os modais, existência de incentivos a energias renováveis, além da percepção sobre acessibilidade e equidade no uso de espaço público. Todos os dados técnicos obtidos serão compilados no e-book e as observações feitas serão direcionadas e discutidas dentro do CIEI Brasil, por grupos formados por profissionais que representam uma abordagem multissetorial. O início da viagem está previsto para este mês de setembro e os primeiros estados a serem percorridos serão São Paulo, Mato Grosso do Sul e Mato Grosso. Durante todo o trajeto, além do veículo Sprinter, Ariane e Tobias contarão com todo o suporte da ampla rede de concessionários da Mercedes-Benz de todo o Brasil, com mais de 175 pontos. Eles também terão os planos de manutenção Self-Care, além de contar com o Vans Connect, plataforma de conectividade para gestão avançada de frota e monitoramento logístico da marca. Os números de agosto levam a Calachery, a oitava posição no mercado brasileiro pela primeira vez. A montadora comemora, confira! Com 4.717 unidades emplacadas em agosto, a Calachery conquista pela primeira vez a oitava posição no ranking das montadoras nacionais de veículos de passeio, de acordo com a Fenabrave. Com crescimento de 25% em relação a julho e de 189% sobre agosto de 2020, a montadora teve participação de 3,94% no período, considerando apenas automóveis de passeio, além de registrar um novo recorde de vendas. Com esse resultado, a marca segue performando na contramão da indústria, que novamente registrou retração nas vendas. Em agosto, o mercado brasileiro vendeu pouco mais de 158 mil unidades, o que representa uma queda de 2,1% em relação ao mês anterior e 8,7% menor que agosto de 2020. De acordo com o CEO da Calachery, Marcia Alfonso, o resultado é ainda mais expressivo ao analisar a performance da marca no varejo. Segundo a montadora, hoje grande parte da indústria tem boa parcela dos seus resultados em vendas diretas, enquanto a Calachery tem seu negócio focado no varejo. Para executivo da Calachery, esse é um diferencial da marca e demonstra a capacidade de entregar ao consumidor nacional produtos competitivos e que atendem às suas expectativas. Entre os modelos mais vendidos, destaque para o Tiggo 5X, que teve crescimento de 35% nas vendas em relação ao mês anterior, com 1.495 unidades comercializadas. Na sequência, aparecem o Tiggo 8, com 1.383 unidades vendidas e alta de 52,3%, e o Tiggo 3X, com 635 emplacamentos e um crescimento de 23,1%. Entre os sedãs, o Arriso 6 registrou 387 unidades emplacadas. Toyota anuncia terceiro turno na planta de Sorocaba e a geração de 850 empregos. Vamos conferir? A Toyota do Brasil anunciou que sua planta industrial de Sorocaba começará a produzir em três turnos a partir de janeiro de 2022. A iniciativa tem como objetivo aumentar a produção dos modelos Yaris, Etios, somente para exportação, e Corolla Cross, atendendo a crescente demanda por esses produtos no Brasil e na América Latina. Isso também faz parte da estratégia de crescimento sustentável da Toyota, além de confirmar seu comprometimento com o país, apesar dos desafios que toda a indústria enfrenta por conta da pandemia de Covid-19. A decisão da Toyota em operar 24 horas em Sorocaba elevará em 25% seu volume de produção anual, de 122 mil unidades para 152 mil, o que também contribuirá para atender a maior oferta de produtos da empresa no Brasil e na América Latina. Tudo isso, principalmente, impulsionada pelo excelente desempenho do Corolla Cross, o primeiro SUV da marca produzido no país e comercializado em 22 países da região. O processo de contratação para preencher a mão de obra referente ao terceiro turno se dará ainda nesse mês de setembro. Serão cerca de 450 novas vagas para a unidade de Sorocaba e cerca de 50 outros postos de trabalho distribuídos nas outras unidades da Toyota no país. A geração de empregos também impactará a cadeia de fornecedores da Toyota, que prevê contratação de 350 novos colaboradores para atender ao aumento de volume. Segundo a montadora, esse é um momento importante da história da Toyota no Brasil. Ele está sendo possível graças à excelente integração feita com todos os públicos envolvidos nessa iniciativa. Ainda segundo a Toyota, esses 850 empregos diretos e indiretos que serão gerados impactarão positivamente a sociedade brasileira nesse período tão delicado que todos vivem. Com essa iniciativa, a unidade de Sorocaba se consolidará como a maior produtora de veículos eletrificados da América Latina, em mais um passo da empresa na busca pela massificação de tecnologias mais limpas e consequente avanço no compromisso de neutralidade de carbono na região. Depois de ter sido a primeira a oferecer um veículo híbrido no mercado brasileiro, o Prius, em 2013, e de ter lançado o primeiro híbrido flex do mundo em 2019, o Corolla Sedan, produzido em Dayatuba, a Toyota sedimentou esse caminho com a chegada do Corolla Cross híbrido flex em março deste ano. O modelo é produzido em Sorocaba e é o responsável por ampliar as fronteiras da empresa para mais países da região. Estudos realizados pela Toyota do Brasil apontam que o híbrido flex, quando abastecido com etanol, possui um dos mais altos potenciais de abatimento de emissão de CO2. Com nove anos de existência, a fábrica de Sorocaba é um dos símbolos da confiança da Toyota no Brasil. Fruto de um investimento de 600 milhões de dólares, foi a terceira unidade produtiva da Toyota no país, além de ser um marco nas operações do Brasil, pois reúne atributos das plantas mais modernas da fabricante em todo o mundo. Nesta curta história, a unidade da Toyota já passou por dois ciclos de investimentos. O primeiro, em janeiro de 2015, de R$ 1 bilhão, foi responsável por aumentar a capacidade produtiva dos originais 74 mil veículos para 108 mil unidades anuais. Em 2019, a planta recebeu mais R$ 1 bilhão para modernização de suas instalações para a produção do Corolla Cross, o primeiro SUV da marca a ter produção nacional, além de ser o segundo veículo híbrido flex do mundo. Linha 2022 do Hyundai HB20 recebe muitas e importantes atualizações, especialmente nas opções de motorização. Vamos conferir? Os modelos 2022 da linha HB20 recebem importantes atualizações, contando com maior oferta de motor 1.0 turbo GDI e versões inéditas, além de sistema de conectividade Blue Link de série em mais configurações. O foco das mudanças, segundo a fábrica, é oferecer uma gama simplificada e otimizada para atender melhor os diferentes perfis de público. As versões Platinum 1.0 TGDI e Platinum Plus 1.0 TGDI são as novas integrantes da família HB20 disponíveis para hatch e sedã. Junto com as configurações inéditas, chega a opção de câmbio manual de seis marchas para o motor turbo. Na linha HB20 e HB20S Platinum, destaques para o motor 1.0 TGDI com câmbio manual ou automático de seis marchas e pacote de segurança completo com quatro airbags, dois trontais e dois laterais de tórax, controle de tração e estabilidade, assistente de partida em rampa e sinalização de frenagem de emergência. Em relação a itens de conveniências, os destaques são Ascendimento automático dos saróis, sensor crepuscular, vidros elétricos nas quatro portas com funções one-touch e anti-esmagamento, abertura e fechamento dos vidros pela chave, câmera de ré com monitoramento da traseira, sensor de estacionamento traseiro e alarme perimétrico. Os dois modelos possuem ainda rodas de liga leve diamantadas de 15 polegadas, volante com regulagem de altura e profundidade, painel digital, ar-condicionado com display digital e apenas na versão com câmbio automático, Smart Key com partida do motor por botão. A nova versão topo de linha, a HB20S Platinum Plus, vem com câmbio automático de seis marchas e traz como destaque o sistema de alerta e frenagem autônomo e o alerta de mudança de faixa, inéditos na categoria. Lançado em abril deste ano na linha HB20 e agora também equipando o Creta 2022, o sistema de conectividade veicular Blue Link passa a ser item de série a partir da configuração Evolution 1.0 para hatch e sedã. A solução tem foco em cinco grupos de serviço, segurança e assistência ao motorista, prevenção ao roubo, conveniências, alertas e cuidados com o carro e oferece os seis primeiros meses sem custo de uso. As versões Diamond e a Vision 1.6 com câmbio manual ou automático deixam de ser oferecidas nas carrocerias hatch e sedã. A motorização 1.6 a partir de agora segue sendo disponibilizada apenas nos modelos HB20X e Creta Action. Mercado Brasileiro ganha nova geração de chassi rodoviário da Volvo para longas distâncias. São duas as novidades, vejam! Música A Volvo apresentou no mercado a nova geração de chassi de ônibus rodoviários para longa distância. Os novos Volvo B420R+, e B450R+, chegam com nova geração de transmissão iShift e tecnologia de aceleração inteligente. A montadora inova mais uma vez com soluções que mantém sua plataforma de chassis rodoviários na vanguarda do setor de transporte de passageiros. Com tecnologias sempre inovadoras, os dois modelos são o que há de mais avançado em chassis rodoviários. Os novos chassis são destinados para rotas extensas que usam versões double-decker, duplo-piso e low-driver, posto do motorista rebaixado no primeiro piso, para viagens de 400 quilômetros ou mais. Os novos chassis podem ter configurações de eixos 6x2 e 8x2, com motorizações de 420 cavalos de potência e 450 cavalos. O software de controle do motor foi aprimorado para as condições de topografia, carga e condução do Brasil. Chamada de aceleração inteligente, essa tecnologia da Volvo proporciona redução expressiva no consumo de diesel, um dos mais importantes itens na planilha de custo do transportador. Outra boa novidade é uma nova versão da consagrada transmissão iShift com o novo software. As trocas estão ainda mais rápidas e suaves, melhorando o desempenho e o conforto em marcha. Ainda no motor, os novos B420R+, e B450R+, trazem modificação no sistema de pós-tratamento, SCR, um sistema de dosagem de ala 32 atualizado. Os chassis ganharam um novo volante forrado em couro, tem agora 50 cm de diâmetro, ergonomicamente projetado para proporcionar mais conforto e segurança ao dirigir. A nova geração de chassis traz ainda um tacógrafo digital. É um avançado equipamento com menor custo de operação, memória interna de até 7 dias de gravação, que garante maior conforto ao motorista e mais praticidade graças ao armazenamento digital. Agora, os novos B420R+, e o B450R+, podem ter o sistema de segurança ativa da Volvo SSA, mesmo em carrocerias equipadas com vidro bipartido. A última geração do SSA traz um conjunto de tecnologias que ajudam a evitar acidentes como aviso de colisão frontal com frenagem de emergência, aviso de mudança de faixa, sinal de alerta no para-brisa, piloto automático adaptativo e assento vibratório. Além disso, os chassis endisserem com controle eletrônico de estabilidade, ESP, freios eletrônicos a disco, EBS e sistema antitravamento, ABS. O piloto pernambucano Beto Monteiro retorna à Copa Truck, marcando duas vitórias à prova disputada em Curitiba. Vamos conferir? O campeão voltou com duas vitórias nas corridas disputadas no último sábado em Curitiba, correspondentes à sexta etapa da Copa Truck 2021. Beto Monteiro reacendeu suas chances no campeonato de pilotos com uma grande atuação. Se na primeira prova a conquista foi de ponta a ponta, na segunda o pernambucano foi espetacular, partindo de oitavo por conta da inversão dos oito primeiros e escalando o grid, até assumir a ponta para não perder mais. Após as duas corridas realizadas, o Eliton Cirino, que foi terceiro nas duas provas, segue na liderança do campeonato com 191 pontos contra 173 de André Marques. Assim como aconteceu no sábado, Felipe Giafone conquistou mais dois pódios em Curitiba, no domingo pela sétima etapa da Copa Truck. O piloto fez belas ultrapassagens e conquistou dois segundos lugares, se mantendo na terceira posição do campeonato e se colocando de vez como postulante ao título, diminuindo a desvantagem em relação ao líder para apenas 17 pontos. Djalma Piveta novamente foi um dos destaques da equipe ao ganhar oito posições na Corrida 1, terminar em décimo lugar na classificação geral e quinto na Super Truck. Valmir Benavides enfrentou problemas mecânicos após uma pedra acertar o filtro do truck e abandonou a etapa. Os caminhões da Iveco Usual Hansen alinharam no grid da Corrida 1 com Felipe Giafone em sexto, Valmir Benavides em décimo sétimo e Djalma Piveta em décimo oitavo lugar. Na largada, Giafone escapou dos incidentes causados por um concorrente na Curva 1 e com muita habilidade conseguiu se manter no top 10 com a oitava posição. Djalma Piveta ganhou três posições e assumiu o décimo quinto posto. A safety truck foi acionado na abertura da segunda volta devido aos múltiplos acidentes na largada. Duas voltas depois, aconteceu a relargada. Giafone ocupava o quinto lugar e com excelentes manobras rapidamente ultrapassou Débora Rodrigues e Robert Valandrade para assumir o terceiro lugar. Djalma Piveta era um dos destaques da prova. O piloto do caminhão Iveco ganhou cinco posições após a relargada e na sétima volta já ocupava o décimo lugar. Com o grid invertido entre os oito primeiros, Giafone largou em sétimo lugar, enquanto Piveta e Benavides largavam em décimo e décimo oitavo lugares respectivamente. Giafone fez uma excelente largada e escapou novamente dos incidentes para assumir a terceira colocação e abriu a temporada de caça em Rodrigo Alamini. Na volta seguinte, o multicampeão dos caminhões colocou por dentro na curva 1 e assumiu o segundo lugar. Piveta também mostrou muita velocidade e saltou para o sexto lugar no início da prova. Valmir Benavides vinha na décima primeira colocação, ganhando sete posições em relação à largada. Três voltas depois, Piveta ocupava o oitavo lugar enquanto Benavides parava nos boxes e abandonava a corrida com problemas no truck. Faltando quatro minutos para o final, o safety truck foi acionado para a limpeza de pista. Na relargada, Felipe Giafone foi para cima de André Marques em busca de vitória, enquanto Piveta vinha em décimo lugar. Após dez voltas completadas no traçado de Curitiba, Giafone recebeu a bandeira quadriculada em segundo lugar. Piveta foi o décimo primeiro colocado geral e o sexto na super truck. É isso aí, o programa Bahia Motor de hoje fica por aqui, mas não se esqueça que temos um encontro marcado na próxima semana no mesmo horário. Tchau, tchau! Transcrição e Legendas Pedro Negri